Nossa, Kelly, porque você tá linda. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. A Igreja participa da vossa alegria e você recebe de coração, assim como vossos pais parentes e amigos neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Sejam bem-vindos a esta capela, a esta paróquia, a sua comunidade. O quanto com toda certeza nós nos alegramos e bendizemos a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês e prestamos também um reconhecimento diante de todo o trabalho, carinho e dedicação das quais vocês têm por esta comunidade. Este dia, com toda certeza, é momento de colocar as vossas vidas diante do altar do Senhor. Para que Deus, que já está no coraçãozinho de vocês, possa conduzir agora de forma ainda mais concreta esta nova página que vocês passam a escrever da vida, que a partir do sacramento do matrimônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.